Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, recentemente eu trouxe uma launcher muito completa, certo? E hoje é o dia de uma launcher mais pura. O meu amigo me mandou no Telegram a nova Shade Launcher, que é uma launcher feita pelo Amirizi. Na hora que ele mandou eu achei que era a mesma que eu já postei, a OSP9 Launcher, porém eu vi que tem muitas modificações. Modificações no caso em relação à OSP9 Launcher. Aqui temos uma nova barra de pesquisa seguindo as linhas de design do Android One. Lembrando que essa launcher funciona do Android 5 pra cima, e é uma launcher que não tem a barra de pesquisa no AppDrawer. Tirando a falta da barra de pesquisa no AppDrawer e a barra de pesquisa do Android One na tela inicial, ela é idêntica à OSP9 Launcher que eu postei esses dias, certo? A maioria das launchers que você vai ver no título escrito AOSP são launchers puras. Em outras palavras, elas têm um nível muito nulo de customização. Mesmo com suporte aos DOT de notificação, suporte aos Adapt Icons, suporte ao Android Shotcut, certo? Não é uma launcher que tenha tanta customização quanto a launcher que eu postei ontem, por exemplo. Entretanto, como eu respeito todos os tipos de gostos, e a minha obrigação aqui é trazer mais launchers pra vocês, e vocês escolhem exatamente o que usar, o que acham melhor ou o que acham pior, eu resolvi trazer essa Shade Launcher, que é mais uma opção de launcher baseada no código do Android 9.0 Pie. Abrindo as configurações da launcher, você pode ver o que eu falei, ela não tem tanta customização assim, certo? E launchers desse tipo visam o público que preferem launchers mais puras. Acredito que eu tenha repetido isso inúmeras vezes, porém eu repito de novo, se você quer muita customização, fuja dessa launcher. Ela é uma launcher pura, com alguns aspectos do Android One, certo? É uma launcher que inicialmente eu nem ia gravar, porque eu achei que ela era a OSP9 Launcher, e ela tem essas duas modificações, que é a nova barra de pesquisa, e a nova interface do AppDrawer. Porém, se você curte uma launcher mais pura, é uma excelente pedida. Em breve eu trago mais aplicativos aqui pro canal, fugindo um pouco do tema de launcher, certo? E pra você fazer a instalação é tudo muito simples. Você vai abrir as suas configurações, abrir a aba Segurança. Na aba Segurança você vai ativar as fontes desconhecidas, certo? Você não vai conseguir instalar nenhum aplicativo fora da Play Store sem ativar as fontes desconhecidas. Com as fontes desconhecidas ativadas, com qualquer gerenciador de arquivos, você consegue fazer a instalação. Você apenas vai navegar até o seu arquivo, que no caso é a OSP9 Launcher Shade. Uma launcher tão pequena que pesa apenas 1.7 MB. Você vai clicar em Instalar e vai aguardar a instalação da mesma. Shade Launcher. Uma launcher pura e pequena, pra quem busca mais desempenho. Com a launcher instalada, certo? Aplicativo instalado, você vai concluído e já pode utilizar a sua launcher normalmente. E se você for um fã de customização, use a launcher do último vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso, jovens. E fui! Falows!